Destaque do item de número 30, de forma que passa a chamá-lo, item 30, processo 48.500, 871.2013.41, recurso administrativo interposto pela ENGEPAC, embalagens da Amazônia Limitada, em face do despacho 2.272.2013, emitido pela SMA, que trata da cobrança por irregularidades no consumo de energia por parte da Amazonas e distribuição de energia S.A. O diretor relatou, doutor Reive Barros. Trata-se de processo administrativo referente à cobrança de diferença de consumo decorrente de irregularidades no sistema de medição de consumidor industrial, tendo como parte a ENGEPAC, embalagens da Amazônia Limitada, e a Eletrobras Amazonas Energia S.A. A unidade consumidora é do tipo industrial, atendida em tensão primária no nível de 69KV. Segundo consta nos autos, em 1º de março de 2012, a Amazonas Energia efetuou, cobrança relativa ao consumo do mês de fevereiro de 2012, com base no inciso 2º do artigo 115 da resolução da ANEL nº 404-2010, utilizando como base a média dos valores faturados no mês de dezembro de 2010 a novembro de 2011, dos seguintes valores. Consumo ponta 116,830 kWh, consumo fora ponta 1.198,33 kWh, demanda ponta contratada 2.500 kWh, demanda fora ponta contratada 2.501 kWh, energia relativa ao excedente, ponta 59 kWh, energia relativa ao excedente fora ponta 1.210 kWh. Em 8 de março de 2012, a Amazonas Energia realizou inspeção no sistema de medição da unidade consumidora, sob a titularidade da empresa, e constatou que havia um defeito nas instalações do consumidor, que estaria impactando nas medições de consumo, conforme descrito no termo de ocorrência de irregularidade. Em 6 de setembro de 2012, a empresa protocolou reclamação junto à ouvidoria da ANEL, requerendo o cancelamento da cobrança. Em 10 de dezembro de 2012, a ouvidoria da ANEL respondeu à reclamação e, no mérito, decidiu pela manutenção da cobrança do consumo a recuperar. Inconformado com a decisão exarada pela superintendência de mediação, o consumidor solicitou, em 5 de fevereiro de 2013, a abertura do processo administrativo para encaminhamento do pedido à instância decisória. Em 8 de julho de 2013, após instrução processual, a SMA analisou o pedido e emitiu a nota técnica nº 38, mediante o despacho nº 2.272, 16 de julho de 2013, e decidiu, Primeiro, permitir que a Eletrobras Amazona efetue a cobrança de 759 kWh referente ao consumo de ponta, 1.037, 016 kWh referente ao consumo fora ponta, 2.500 kWh demanda ponta contratada, 2.501 kWh demanda fora de ponta contratada, 59 kVAR hora de energia reativa excedente de ponta, e 1.210 kWh de energia reativa excedente fora de ponta, referente ao consumo de meio de fevereiro de 2012, com base no inciso 2 do art. 115 da Resolução do Anoel 414-2010, utilizando as tarifas em vigor na data da apresentação da fatura. Inconformado com a decisão, o consumidor interpui recursos administrativos, sendo que, após oitiva da concessionária, a SMA, em juízo e a consideração, entendeu por bem manter a sua decisão e submeter ao caso à Comissão Técnica de Avaliação de Processo. Em 7 de agosto de 2013, por meio da carta sem número, a empresa apresentou recurso à decisão da SMA, constante no despacho 2.272, barra 2013. Em 11 de fevereiro de 2014, por meio do parecer número 051, a PGE da Anel recomendou o reconhecimento e não provimento do recurso apresentado pela empresa, mantendo-se na íntegra decisão exalada pela SMA. Em 20 de fevereiro de 2014, por meio do despacho número 10 de 2014, a Comissão Técnica de Avaliação de Processo avaliou os aspectos técnicos e jurídicos do caso e, em consenso, instruiu o processo para a deliberação e decisão da SMA. Em 17 de abril de 2014, o processo fevereiro de distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata de recurso em face no despacho da SMA, que foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 051 de 2014, no qual a PGE recomendou o conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objeto de recurso. Quanto à admissibilidade do presente recurso, destaco que, em seu parecer, a PGE não conseguiu aferir a sua tempestividade, uma vez que não consta o aviso de recebimento AR assinado pela empresa EGPAC em embalagem de Amazon Limitada ou qualquer outro documento capaz de comprovar a data em que a recorrente tomou conhecimento da decisão da SMA. Entretanto, em razão da impossibilidade de averiguação da tempestividade, o recurso será apreciado. No que se refere ao mérito, ressalto que, para a cobrança de faturamento da menor, é requisito essencial a sua comprovação e, adicionalmente, a indicação do período da irregularidade e os critérios adotados para a revisão dos faturamentos neles supostamente apontados pela concessionária que foram aferidos à menor. No presente processo, registrou comprovada a existência da irregularidade atestada pelos documentos acostados aos autos, como se depreende no termo de ocorrência de inspeção transcrita a seguir. Durante a inspeção técnica, na unidade consumidora, foi constatado que havia um fusível tipo de A0 de 2A na fase C danificada, causando variação na tensão. Após a substituição do fusível, a tensão foi normalizada conforme descrito no termo de ocorrência de irregularidade. Nesse sentido, os autos reportam que a distribuidora realizou a aferição do medidor do consumidor e, apesar de não constatar a violação do equipamento, identificou que havia uma irregularidade nas instalações dos componentes do sistema de medição. No caso, o fusível tipo de A0 de 2A na fase C danificado, causando variação no referencial de tensão do medidor e, por conseguinte, reduzindo o consumo efetivo do consumidor. Adicionalmente, a Amazônia da Energia comprovou com base na análise do histórico de consumo que houve uma queda diferenciada no consumo de energia no período. Portanto, essas evidências são elementos suficientes para caracterizar a deficiência na medição. Assim, uma vez comprovada a medição irregular da energia elétrica, ao consumidor é imputada a responsabilidade pelo pagamento da energia consumida e não faturada, nos termos do inciso 3º do artigo 167 da Resolução 414-2010. Comprovada que, no caso, o artigo 167, ele diz, o consumidor responsável pelos danos causados ao equipamento de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora decorrente de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora. Comprovada a existência de irregularidade na medição da energia elétrica da unidade consumidora, deve ser determinado o seu período de duração para a cobrança do quanto devido. Em suas análises, a SMA apresentou a evidência, baseada na análise do histórico de consumo, que o defeito na medição teria se iniciado em 16 de dezembro de 2011, permanecendo até o início de março de 2012, época da realização da inspeção e correção do referente defeito. No entanto, a Amazônia da energia optou por cobrar somente a diferença de consumo não faturado relativamente em fevereiro, utilizando, inclusive, os consumos dos meses de dezembro de 2011 a janeiro de 2012, que tiveram valores menores em razão do defeito, para calcular a média de consumo dos últimos 12 ciclos de faturamento de medição normal. Nesse sentido, no tocante à cobrança referente ao mês de fevereiro, a distribuidora utilizou a média dos valores faturados no mês de dezembro de 2010 a novembro de 2011, considerados os 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal de consumo ponta, consumo fora ponta, demanda fora ponta, energia reativa ponta e energia reativa excedente fora de ponta. Percebe-se que na cobrança da diferença de consumo, restou perfeitamente observado o princípio da proporcionalidade, pois o critério aplicado para a cobrança do consumo a menor está em consonância com os elementos constantes dos autos, além do fato da Amazônia Energia estar cobrando menos do que lhe é direito, o que afasta a alegação da recorrente de que a concessionária estaria oferindo ganhos indevidos caso não fosse aplicado o critério disposto no referido inciso. Analisados os autos, verificou-se que tantos procedimentos necessários para caracterizar a irregularidade quanto os critérios utilizados no cálculo do consumo a ser recuperado foram devidamente implementados nos termos do inciso 2 do art. 115 da Resolução 414. Portanto, acompanho a recomendação da Comissão Técnica de Avaliação de Processo Constante no despacho nº 10 de 20 de fevereiro de 2014 e, diante do exposto e no que consta o processo 48.500.0087.1-2013.41, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Engepac, Embalagem da Amazônia Limitada, e no mérito negar o provimento para mantendo o despacho 2.272.00. 16 de julho de 2013, permitir que a Amazonas Energia S.A. efetue a cobrança de 1.759 kWh no consumo ponta, 1.037 a 16 kWh do consumo fora ponta, 2.500 kWh demanda ponta contratada, 2.505 kWh demanda ponta contratada, 59 kWh hora de energia reativa excedente de ponta, 1.210 kWh hora de energia reativa excedente de fora de ponta, referente ao consumo do mês de fevereiro de 2012, com base no inciso 2 do artigo 115 da Resolução Anel 414-2010, utilizando as tarifas em vigor na data da apresentação da fatura. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Engepac, Embalagem da Amazônia Limitada, e no mérito negar o provimento, para manter o despacho 2.272 de 16 de setembro de 2013 e permitir que a Eletrobras Amazonas Energia SA efetue a cobrança dos valores que acabaram de ser lidos pelo relator. Próximo item.